Aê concorrência, faz zoar de autenticado caralho, é o Fernando 011 no toque do Mandela Morava no Morumbi, agora é da Marconex, morava no Morumbi, agora é da Marconex Aqui não é condomínio, fecha as portas, não se esquece Aqui não é condomínio, fecha as portas, não se esquece A Maria tá no banho, na janela tá o pivete, é barulho de tec-tec batendo no box com a gilete A Maria tá no banho, na janela tá o pivete, é barulho de tec-tec batendo no box com a gilete A Maria tá no banho, na janela tá o pivete, é barulho de tec-tec batendo no box com a gilete A Maria tá no banho, na janela tá o pivete, é barulho de tec-tec batendo no box com a gilete Aê concorrência, faz zoar de autenticado caralho, é o Fernando 011 no toque do Mandela Morava no Morumbi, agora é da Marconex, morava no Morumbi, agora é da Marconex Aqui não é condomínio, fecha as portas, não se esquece A Maria tá no banho, na janela tá o pivete, é barulho de tec-tec batendo no box com a gilete A Maria tá no banho, na janela tá o pivete, é barulho de tec-tec batendo no box com a gilete A Maria tá no banho, na janela tá o pivete, é barulho de tec-tec batendo no box com a gilete